Uma boa notícia para os pais dos níveis 1 e 2, o comitê volta às aulas aprovou o retorno das aulas híbridas e é por isso que eu estou aqui na Secretaria de Educação do município de Camporão para a gente falar com a Vívia que vai explicar para a gente, a senhora faz parte do comitê, então a senhora é a pessoa mais certa para dar essa notícia para todos os pais que estão esperando desses alunos de 4, 5 anos, é isso? Isso, boa tarde a todos, então na manhã de hoje foi aprovado com o comitê volta às aulas o retorno de forma híbrida dos alunos da educação infantil que ainda estavam somente remotos, então a partir do dia 23 de agosto as escolas que já estão ofertando o ensino fundamental poderão ter esse retorno desses seus alunos é um número bem expressivo, 1.943 alunos divididos em 110 turmas poderão então estar retornando de forma híbrida a partir do dia 23 Bom, então o município está indo assim, primeiro fundamental, agora nível 1 e 2 e quais são as próximas providências que o comitê está tomando para que a gente volte à normalidade com as aulas híbridas? Isso, então assim, 4 e 5 anos de idade obrigatória, reforçando essa faixa etária tão importante para a nossa educação e o 0 a 3 que são os CEMEIs, que acho que as mães estão bem preocupadas, apreensivas do retorno a gente tem que aguardar um pouquinho mais, então esse comitê analisa cada 20 dias como está sendo a evolução das contaminações que vem caindo, graças a Deus, dos protocolos de saúde implantados aí nas escolas vai acompanhando caso a caso, mais para frente nós teremos aí com certeza uma resposta para o 0 a 3 por enquanto só 4 e 5 Bom, então quando a senhora fala que dia 23 de agosto volta às aulas algumas providências que os pais precisam tomar para esse retorno às aulas? Isso, a partir da semana que vem, a partir do dia 16, as diretoras das escolas estarão entrando em contato com as famílias pedindo essa autorização, porque a família ainda pode ou manter somente no remoto ou enviar seu filho para a escola, então é a família que vai decidir nesse momento se ela envia ou não Então as diretoras entrarão em contato, preencherão o formulário, o termo de responsabilidade Então semana que vem, para no dia 23, estar tudo organizado para o retorno Agora quando a senhora fala tudo organizado, que todo o protocolo com segurança para os alunos, professores estão todos prontos? Isso, então a gente já vem se organizando para esse retorno desde o ano passado esperando o momento oportuno, equipamentos, álcool, tudo fornecido para as escolas demarcação nos pisos, conforme é nos orientado a Secretaria do Estado que é ela que passa essa orientação de distanciamento, quanto que a gente tem que cumprir como são os protocolos de entrada e saída, mas as escolas estão todas já atentas a isso e preparando para esse retorno Viviana, essa é uma boa notícia para os pais que estão apreensivos com relação à educação das crianças Sim, é uma preocupação dos pais e nossa também Um ano e meio já essas crianças em casa, a gente entende, sabe que os pais não são professores fizeram o seu melhor nesse momento, mas com esse retorno a gente vai conseguir ajudar esses alunos que estão terminando a fase da educação infantil pensando já no ensino fundamental nos próximos anos